Primeiramente, eu vou estacar azar nisso aqui, eu não quero. Se a gente combinar essa desgrama, eu não vou clicar o resto hoje, beleza? Sem música nem nada, 31 gol, falhou. Obrigado, jogo. Obrigado, obriga... Aqui... Aqui nós temos um pá. Aqui a gente tem um pá. Não tava te formando isso? Calma, respira, calmou, calmou. Não! O quê? Meu amigo! Por que isso não acontece com o lendário, cara? Por que isso não acontece com o lendário? Meu! Acabou a sorte, galera. E pior que eu queria chifre, mano. Mano! Gastar uma sorte, galera. Caraca, velho. Nunca aconteceu isso comigo, mano. Na moral, velho. Mano, que doideira isso aqui, né, velho? Seis little, little... Nananãs, cara. Aqui é a live do ajudado? Cara... Vocês só vê, mano, o sucesso das coisas quando dá certo. As desgrama do dia a dia, só quem tá no chat vê. O que você está vendo? Você está vendo? O que você está vendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri